E no Outro Olhar de hoje você vai ver o que pensava Dona Cano a respeito da própria família. A produção é de Rafael Albuquerque. Dona Cano chamou, eu vou, Dona Cano chamou, eu já me vou, Dona Cano. Antes que o rio seja cheio, tenho que atravessar. É aqui, nessa casa azul e branca em Santo Amaro da Purificação, que mora Claudionor Veloso, mais conhecida como Dona Cano. Qual foi a maior das realizações da vida da senhora? O que é que a senhora ainda pretende? Não pretendo mais porque não tem mais existência. Não ando mais, não posso fazer mais nada. Mas eles ainda podem, tem tudo ainda moço. Dona Cano, qual dos filhos deu mais trabalho? Teve algum que deu mais trabalho ali na criação? Eu posso dizer a verdade, meus filhos não deram trabalho, porque tinha muita gente ao redor, os irmãos todos de Zeca, ficava tudo primando eles. Meus netos quase praticamente vivem comigo, porque João não sai daqui. E os outros todos também. Eles são muito bonzinhos. Quando eles vêm, ficam tudo lá pra cá, televisão, ia, corria pra de lá. Quando acabava lá, ia, corria pra aqui. Negócio de menino. Eu levei uma queda bem nova ainda, brincando com o João de Clara. Ele correu em cima de mim, eu corri também, caí de costas e quebrei um osso. Pronto, por isso eu estou vivendo sem andar. Mas, coitado, ele não teve culpa. Eu sempre cozinhei. Não gostava, mas tinha a obrigação de cozinhar. Porque uma casa muito grande, com família enorme, tinha sempre que se fazer comida grande. E as empregadas não gostavam muito, não. Então, eu ia pra cozinhar, fazia tudo pra elas. Passavam como boa cozinheira, mas... Eu gostava muito de fazer uma queca de peixe. Agora, essas comidas pesadas, só uma festa. Que se fazia um batapaço, fazia um caruluru. Mas, naquele tempo, além de tudo, era muito difícil se fazer, achar o material pra se fazer um caruluru e um batapá. E bom azeite. O segredo também está no bom azeite. Ah, é. Não tiver azeite bom, pode jogar fora que ninguém come.